Lá vai, meu amigo, com as conversas de novo. Sempre chega assim, você não sabe da última. Falei, que diabo que é? Não me conta mais putaria. Não, 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 mas você precisa saber. O que é? Dr. Ray quer se candidatar à presidência da República em 2018. Eu falei, não, cabra. Isso não pode ser, não. Dr. Ray opera é bunda, porra. Como é que vai ser presidente da República? Fui ver a verdade. Dr. Ray quer ser presidente da República. E, ó, eu vou dizer, eu gosto pra caralho do Dr. Ray. Dr. Ray é inteligente pra cacete, manja muito de nutrição e tudo mais. Minha esposa aqui assiste. E eu sempre dou risada lá. O Dr. Ray é um cara que entende, cara. É excêntrico pra caralho. Imagina o Dr. Ray presidente da República. Tá aqui a moça, vai fazendo algumas perguntas pro Dr. Ray. Fala assim, Dr. Ray, o que você vai fazer? Eu não vou ser nem da esquerda, nem da direita. Eu vou ser um negócio completamente louco. Aí o cara começa a alisar a mulher, medo nada, cara. O Dr. Ray é muito louco. E a direita, você vê que também tá desapontando o Brasil. Eu venho de um sistema totalmente diferente. É como outro planeta. Que é Free Market Society. É a sociedade de mercados livres. Lá, em vez de ter 40... É muito difícil dar entrevista, porque você é tão perfeita, que é muito bom. Estrategicamente é bom pro canal, porque o convidado, ele começa a perder. Então, eu trago Free Market Society. Então, assim... Cara, é surreal mesmo, sabe? As ideias dele são muito boas. Ele é um cara cristão, né? Já conta a favor. Ele é um cara que detesta comunista, conta a favor. Ele é um cara que tem boas ideias, entendeu? Provavelmente ele é... Segue muito a economia do... A economia do Ronald Reagan. Mas, você vê uma doideira, cara, naquilo que ele fala. Nós vamos reduzir de 70% para 15% no imposto do Brasil. Puta merda, como é que você vai fazer isso, bicho? Você tá ligado que tem que ser progressivo? Você mesmo fala... As soluções são emprego, emprego, emprego. Como é que você vai gerar emprego? Se você não faz uma mudança progressiva para desinchar o Estado. Tá achando que presidente é Deus aqui no Brasil, cara? Não é não, cara. Vai ser o novo Júlio César? Não é, cara. Tem que passar pelo Congresso. O que tem no Congresso? Um bando de filha da puta sem vergonha. Bando de canalha. A propinocracia total. Como é que você vai fazer isso? Se você vai lá e baixa... Isso aí, todo mundo quer que baixem os impostos. Mas se você baixa de 70% para 15% do dia para o outro, cara, quebra a previdência, quebra o sistema de saúde, quebra tudo. E aí? Quem é que vai investir no Brasil? Como é que vai ter emprego? Então, ele é um cara extremamente estudado, cara. Qualificado mesmo, entendeu? Eu sempre falo, eu sou aqui formado em Harvard. A Harvard. Isso é o meu discurso de Harvard e tal. Toda hora ele fala de Harvard. Mas não é assim, porra. Não é assim. E nos últimos anos, eu não tenho visto o Dr. Ray na luta política, porra. Lutando dia a dia aí, contra essa baixaria toda, com esse negócio. Não tenho visto. Então, assim, eu acho que... Eu acho, sinceramente, que o Dr. Ray fala isso. Eu gosto pra caramba dele. Eu gosto de você, Dr. Ray. Você que está assistindo aí. Eu gosto pra caramba de você. Mas eu acho que ele fala mais por marketing o negócio. Porque, assim, só pra galera comentar mesmo e tal. Mas isso não é realidade. E eu acho que ele não vai pra frente. Ele não vai levar um projeto desse pra frente nem fudendo, sabe? Porque é um negócio realmente bem excêntrico. Você imagina ter como presidente da república um Dr. Ray, né? Mas eu sou muito mais um Dr. Ray do que uma antistocadora de vento, um sapo, babudo, cachaceiro e um vampirão. O Dr. Ray está anos luz à frente disso. Mas em 2018, você sabe, né? Meu voto vai ser pro Bolsonaro. Eu acho que isso daí tudo é uma brincadeira do Dr. Ray. Não é possível. Eu acho que isso daí é uma brincadeira do Dr. Ray.